Esse dia é o JMV-TV, lembrando que ontem encerrou a Festa do Imigrante, milhares de pessoas compareceram durante todo esse período da Festa do Imigrante. Logo, logo, a Comissão Central Organizadora da Festa da 21ª Festa do Imigrante vai ter um balanço do que foi a Festa do Imigrante, edição 2011. Mas vamos falar um pouquinho mais, mostrar imagens, entrevistas do desfile dos 142 anos de aniversário de Tibó. Muito bem lembrado isso aí, né? Se eu quero, tipo, hoje de noite, 11 horas da noite, quero assistir, digamos, eu que participei, como não pude ver ao vivo, eu posso clicar lá e ver. É uma oportunidade muito grande mesmo. E também aproveitar, Evandro, para parabenizar toda a administração e também a todos os munícipes timbuenses por mais esse dia. Afinal de contas, hoje é o nosso dia, né? O dia do nosso nascimento, né? Valeu, Evandro. Exatamente. Vamos entrevistar também aqui, obrigado, viu, Gilberto? Obrigado e parabéns também, né? Vamos entrevistar aqui o Oswaldo Giovanni, da 92FM, que também está aqui, Oswaldo. Mas está muito bonito, né? Olha, Evandro, vou dizer uma coisa para você, nós acompanhamos esse desfile há muitos anos, desde que a Rádio 92 existe, mas hoje realmente encheu a boca do balão. O que você achou? Muita juventude, né? Bonito. Muita juventude. E eu entrevistei o seu Ingo Germer hoje de manhã ali no palanque e ele extrapolou, assim, com os 80 e tantos anos dele, né? É impressionante, viu, Evandro? O pessoal prestigiou bastante, né, Oswaldo? E a sua avaliação, muito positiva também em relação à festa do imigrante, como é que está, você que está acompanhando, a 92FM está transmitindo, fazendo flash, enfim, acompanhando todos os detalhes. Muito boa, Evandro. Estivemos na festa todas as noites, claro, não participamos até madrugada, mas ficamos lá até por volta da meia-noite, todas as noites. Inclusive, ontem à noite, estava uma efervescência de pessoas, de tanta gente. E acredita-se que para o dia de hoje, o último dia da festa, culminando assim com o show nacional do Hugo e Thiago, nós devemos ter aí mais de 10 mil pessoas circulando hoje, desde o presente momento até hoje à noite, no show nacional do Hugo e Thiago. Uma das coisas, Evandro, que o nosso amigo Olímpio comentou, e com certeza ele vai falar no programa que ele tem no jornal, no jornal da, o teu jornal aí, televisionado, que faltou aplausos, e realmente faltou aplausos para as pessoas que desfilaram aqui. O pessoal estava ali postado, mas realmente faltava incentivo. Eu não sei se precisaria alguma pessoa a cada 50 metros para estimular esses aplausos, porque realmente foi isso que faltou no desfile. Mas fora isso, nota 10 com 5 estrelinhas. Muito bem, parabéns, Oswaldo, pelo trabalho da 92 e a toda a equipe da 92 que está aí participando dessa festa. Leia, o nosso colunista social do Jornal do Médio Vale, também colunista da 92 FM, Olímpio, qual a sua avaliação do desfile? Gostaria que você fizesse um comentário aí, como é que foi o desfile alegórico referente aos 142 anos de Timbó. Olha, realmente foi o melhor de todos até hoje. Se vocês acompanharem, eu já acompanhei tantos, muitos anos, estava muito bom. Tem que ainda melhorar algumas coisas, os bairros podem trabalhar mais coisas, mais criatividade. Uns bairros fazem menos, trouxeram mais, outros menos. Então, falta mais iniciativa dos bairros, trazerem mais coisas boas. Só que foi o melhor desfile, foi maravilhoso, não teve aquele espaço. Realmente surpreendeu. Foi muito lindo e todos que vieram, muito animados. O que eu falei na rádio, críticas constitutivas tem que fazer. O desfile tem que ir até o final da avenida. Ele é muito curto até aqui. O charme do desfile de Timbó é a avenida da igreja Tena Germe. Sempre no pavilhão, você dá a volta por trás. Lá tem uma estrada que vai até no pavilhão. Porque no fim, tumultou um pouquinho, ele quase parou no final. Por quê? É muito carro. E daí, para descer lá, é muita gente no pavilhão. Porque muita gente já estava estacionada. Esse povo que veio já estacionou tudo por lá. Não tinha muito lugar para os carros ganharem espaço. Então, maravilhoso. Mas tem que pensar nessa ideia de levar até o final. A ideia das cordas, muitos criticaram que era para cheirar o desfile e não ver. Parabéns a quem organizou a Prefeitura e a Casa da Cultura. É assim, não machucar. Olha os canteiros que lindo que estão. Por causa da corda, bem colocada. Se colocasse a corda aqui fora, todo mundo ia pisar nos canteiros, como os outros anos. Essa vez, não. Parabéns. Ele ficou compacto, juntinho, maravilhoso. A Casa deu um banho com aqueles balões, que foi um show. Vocês devem ter captado o show dos balões. E parabéns a todas as associações que destilaram. Foi o melhor, dá para aprimorar mais ainda e te bota parabéns. E outra, por causa do trajeto, tu viste que no fim tumultuou muito. Por quê? Porque quem desfilou, a primeira, a segunda parte, a primeira turma, eles vieram para a avenida para ver o que sobrou do desfile. Que também são curiosos e também querem ver o desfile. Então, aí deu muita gente. Deu um maciço de gente, um primeiro do outro. Assim, se o desfile é mais comprido, esse pessoal voltando não vai aglomerar tanto nesse trajeto mais curto. Cada ano, isso aqui nem enchente, cada ano dá mais água, né? Cada ano dá mais gente no desfile. Esse ano, olha, foi gente para chuchu. A cidade está crescendo, né? Está crescendo, então nós temos que pensar sempre mais, não menos. E se é para levar para o pavilhão, até a Guermen, passa lá pela beira Rio, passa por trás, um trajeto lindo, que muita gente nem sabe aquele trajeto como é lindo, e vai ao pavilhão, que daí tem mais espaço para desovar todo esse montão de gente, esses carros. E o desfile, parabéns. Timbó está de parabéns, prefeito Laércio está de parabéns, sua equipe, maravilhoso. Pensaram em todos os casos, muito brinde, tinha mais brinde que Blumenau na outubro. O que tinha de brinde, chocolate e tantas coisas outras, e água e bala, realmente. As entidades que eles filaram estão de parabéns, nota 10, Timbó está em festa. E convidamos vocês agora para ir almoçar. Lá no pavilhão tem almoço, a comida típica estava maravilhosa, fui ontem, bailes lotados, a festa está linda. Pode dar mil enchentes, mas o povo sempre está presente para renovar o espírito e sempre comemorar. O povo gosta de festa. Olimpio, você que é uma pessoa tradicional de Timbó, você tem um senso crítico, quando precisa elogiar, elogia, quando precisa criticar, critica. Como é que você vê Timbó hoje? Como é que você está analisando a cidade, num todo, assim, nesses últimos anos, não só na questão do governo municipal, mas Timbó em geral, a indústria, o comércio, social, cultura, administração, enfim, em geral. Nós somos o município mais rico do Médio de Valtar Jair, né? Disparadamente, mais que Indaial, mais que todo. Aqui tudo se faz. É comida, é festa, tudo é mais. Então, nós temos que realmente, é a cidade polo, ela tem que comandar isso. O povo cresceu, o povo é ordeiro, é uma cidade maravilhosa. Parabéns ao prefeito Laércio, que até ano que vem, em julho, em outubro, nós vamos ter uma cidade como nunca ninguém teve no Valtar Jair. Os projetos estão aí, as obras estão saindo. Nunca fomos assim, cuidadosamente, dentro do espírito de governar. Porque quando eu participo das reuniões lá com o prefeito, participava em segunda-feira, o prefeito, quero isso e isso. Aí o presidente da Câmara dizia, é ilegal. O prefeito, corta, joga fora no lixo. Nós não podemos agir de má fé e de coisa ilegal. Então, isso é uma nobreza, o pensamento do prefeito. Nós temos que fazer dentro do que é legal. A cidade deve crescer, não demais, mas também não demais. Tem que ir a passos largos, mas dentro do previsto. Equilibrado, forma equilibrada. Equilibrada, não podemos fazer loucuras. E está sendo tudo muito bem pensado, essa ponte vai ser a maravilha. Eu queria mais três pontes, uma lá do outro, não lá no Amamaste, para eu pegar táxi e pagar 30 reais a mais de táxi. Lá sim, para caminhões, mais tarde, para uma obra federal. Mas nós temos que se abastecer o centro. Uma rua que vai, uma que vem. Ainda está um pouco tumultuado, por causa que uma só vai. E nós não podemos. Espero que em Daial tenha, não uma ponte, três pontes, que lá tem mais povo que se embora e precisa de duas, três pontes. Eu acho que os governos federais têm que colaborar mais com os municípios. Eles levam muito dinheiro dos nossos municípios e nós ficamos com as migalhas. Nós precisamos mais dinheiro do Estado. Benedito foi habita ontem, ainda é uma vergonha aquele asfalto. O governo já devia ter tomado posição antes que algum vai cair lá dentro e morrer. É meia pista. Podiam tirar um pedaço do barranco e abrir um pouco mais. Nada disso fizeram. Então, um pouco relaxamento do governo estadual e federal. E os nossos municípios, como o Jornal do Médio Vale, vocês conhecem muito bem. Vocês caminham assim, no arrocho. Os municípios, os prefeitos têm que tirar do seu bolso. É que nem as escolas de Timbó. Não podem usar bebida alcoólica, mas elas, do suor dos pais e dos alunos, eles construíram escolas que é exemplo para o Brasil. E assim são as prefeituras. Os prefeitos buscam verba não sei de onde, né? De tanto esforço para fazer a nossa cidade mais bela e mais bonita. Parabéns à administração. Parabéns Timbó. Nós somos fortes no comércio e na indústria. Isso que é o ponto alto de Timbó. Forte. Porque, como dizia a nossa empresária Cláudia Guitz, precisamos de 400 costureiras hoje e não tem. 400 jardineiros e não tem. 400 garçãos e não tem. Faltando mão de obra. Faltando mão de obra. Onde o Brasil reclama que está sobrando gente. O mundo está faltando emprego. E nós temos de sobra. Tu liga o rádio, tu escuta todo dia. Precisamos 10 para isso, 20 para aquilo, 40 para aquilo. É impressionante o que se oferece de trabalho. E falta mão de obra. Muito bem, Olimpio. Obrigado aí pelas suas considerações. A gente sabe que, vindo de você, é sempre uma opinião sincera. Sou um crítico. Eu critico quando preciso e elogio também quando precisa. A gente elogia, né? Então, realmente, a gente tem que estar... Pode ver. Olha como está linda aquela praça de flores. Fizeram essa praça sem uma flor, Evandro. Eu critiquei na rádio. O prefeito me ligou. O prefeito me ligou. Olha como está lindo os canteiros da prefeitura. A primeira dama passando. Beijo. Então, como está lindo. Precisa mais. Eu quero mais. O Antônio quer mais. O Antônio quer mais flor. Aliás, o Pirute. Queremos mais flor na frente da prefeitura. E é verdade. Esse canteiro aqui ainda. Queremos flor. Lá queremos flor. Vamos encher a cidade de flor. Porque o povo de Timbó merece. É um povo guerreiro. Um povo maravilhoso. E um bom dia. Um bom trabalho pra vocês. Realmente, com certeza. Você pode, além de ao vivo, você pode assistir várias vezes. Posteriormente vai poder acessar. Vai acessar. Daqui a um ano, dois anos, dez anos. E o Brasil inteiro devia estar assistindo. Muita gente estava assistindo por intermédio da JVB. Vocês, assistindo vocês, esse desfile maravilhoso. Olímpio, e daqui você vai pro pavilhão? Vai curtir um pouquinho a festa agora? É, eu vou pro pavilhão, que a minha irmã, minha sobrinha faz aniversário. Hoje nós vamos almoçar no pavilhão. À tarde eu já vou em Dayal. Tenho outros compromissos. Sabe que o meu compromisso é das cinco da manhã. Hoje eu acordei às sete. Foi inédito na minha vida. Depois de uns trinta anos, eu acordei depois das cinco e meia da manhã. Muito obrigado a vocês. Um bom trabalho. Um abraço ao Olímpio Coreia. Ele que também é colunista social do Jornal do Médio Vale. Ele também tem um programa na 92FM e também na JMV-TV. Estamos apresentando JMV Notícias.